Como é bom saber que as portas estão abertas para nós, não é mesmo? Todos nós ficamos felizes quando as coisas começam a dar certo, mas quando as portas estão fechadas, nós ficamos preocupados, com medo e muitas vezes até revoltados. A prova disso é que, em nossas orações, nós sempre pedimos a Deus para abrir as portas e nunca fechá-las. Muitos acreditam que Deus não fecha portas, Ele só as abre. Elas pensam que o diabo é o único culpado e responsável por todas as portas que se fecham em nossas vidas. Mas a Bíblia mostra claramente que Deus também fecha as portas à nossa frente. Ele faz isso porque nos ama e quer nos proteger. Quando as coisas começam a dar errado com a gente, é hora de avaliarmos os nossos caminhos e nos voltarmos para Deus. Não devemos abandonar a nossa fé, porque, com certeza, Deus tem um propósito em todas as coisas. Ao lermos os testemunhos de homens e mulheres sendo usadas por Deus, logo pensamos que na vida delas foi tudo fácil e que não tiveram que enfrentar nenhum obstáculo à sua frente. Mas nós nos enganamos, porque todos passaram por grandes provações e só depois as portas se abriam e Deus operava os milagres. Vamos ver um exemplo do apóstolo Paulo em que ele estava indo pregar o Evangelho, mas o próprio Deus fechou as portas para ele. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a Palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram à Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Você já tentou bater em portas só para ver se elas iriam se abrir? Assim aconteceu com Paulo. Ele já tinha feito um trabalho de evangelismo maravilhoso na Ásia, como lemos em Atos 16. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Com isso, ele tinha certeza que Deus queria que ele levasse essa obra adiante. Mas, para sua surpresa, ele encontrou a porta fechada. Não pelas pessoas ou pelo diabo, não, mas pelo Espírito Santo de Deus. Em seguida, a Bíblia diz que eles tentaram ir para Betínia, que é uma outra região da Ásia Menor. Mas, novamente, o Espírito Santo não deixou. Com isso, ele e seus companheiros foram para Troade e lá Deus revelou o seu plano. Ele não queria que Paulo ficasse na Ásia por mais tempo, mas sim na Macedônia. Ou seja, era o momento da Europa ouvir a Palavra de Deus. Se você também quer fazer a vontade de Deus, mas se sente confuso por não ter encontrado uma porta aberta, Jesus tem uma Palavra para você. Ouça o que Ele te diz. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Pode ser que você já tenha batido em muitas portas e elas continuam fechadas, mas o Senhor está te dizendo, continue batendo, continue me pedindo, porque eu abrirei as melhores portas para você. Quando lemos o livro de Atos, percebemos que o apóstolo Paulo não ficou acomodado em Jerusalém esperando uma visão, mas ele estava perseverando, batendo em outras portas, até que Deus revelou o plano dele através de uma visão, em uma cidade mais perto do lugar onde ele queria que Paulo fosse. Da mesma forma, Deus sempre trabalha pensando em te dar o melhor. Veja o que Jesus continuou dizendo. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meu querido irmão e minha irmã, Deus é Pai e Ele tem prazer em atender os seus filhos, mas Ele é quem sabe quais portas devem ser abertas ou não em nossas vidas. O nosso trabalho é pedir e confiar na sua sabedoria e soberania, crendo que Ele está fazendo tudo cooperar para o nosso bem. Amém? E agora eu quero contar um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo, que foi algo muito marcante porque eu vi a mão de Deus me protegendo e protegendo a minha família. É que há um ano atrás, eu e minha esposa estávamos procurando uma casa de aluguel e nós encontramos uma casa muito boa, uma casa muito aconchegante, ela tinha uma piscina, ou seja, era perfeita para a minha família, para os meus dois filhos. Então nós fechamos o contrato com a dona da casa e nós estávamos muito felizes porque Deus havia providenciado aquele aluguel. Só que tinha um detalhe, nós não oramos antes de fechar aquele contrato. E o que aconteceu? Ao passar dos dias, a minha esposa começou a sentir falta de paz. E ela começou a falar para mim, amor, eu acho que essa casa não é de Deus para nós porque eu estou ficando muito triste, eu não sei o que está acontecendo, nós precisamos orar. E eu falei para ela, não, o que é isso? Deus abriu essa porta, eu tenho certeza, é a casa ideal para a gente. Mas eu me lembro que naquela noite eu acordei de madrugada e eu também senti uma falta de paz muito grande. E eu fiquei muito preocupado e senti medo. E eu perguntei a Deus naquela madrugada, Senhor, se essa casa então realmente não for do Senhor, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele. E assim que amanheceu, eu e minha esposa tomamos um susto muito grande, porque a nossa filhinha veio contar para nós que ela teve um pesadelo naquela noite e ela disse que ela tinha sido afogada naquela piscina. Naquela hora, Deus confirmou no meu coração, não era para nós alugarmos aquela casa. Então, entramos em contato com a dona da casa e estávamos preocupados porque já tinha confirmado aquele aluguel. Mas para nossa surpresa, novamente, a dona da casa, ela arrumou um monte de empecilhos e ela não quis alugar aquela casa para nós. Naquele momento, eu louvei a Deus. Nós ficamos muito felizes por ver a mão de Deus nos protegendo, porque algo muito pior que nós não estávamos enxergando poderia acontecer. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, se Deus está fechando uma porta, não reclame, não fique revoltado, porque Deus pode estar te protegendo. E só para encerrar esse testemunho que eu te contei, dois dias depois que nós cancelamos aquele contrato, Deus abriu uma outra porta muito melhor. Uma casa muito mais bonita, mais aconchegante e mais barata do que a gente iria pagar na outra casa. Então, meu irmão, confie no Senhor. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. As Suas misericórdias duram para sempre. Então confie no amor de Deus. Quando algo der errado, não reclame, mas creia, Deus está te poupando de um sofrimento que talvez você poderia ter. E a Palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Então agora eu quero orar por você, você que está com as portas fechadas, que você venha continuar dependendo do Senhor, porque o Senhor é fiel e Ele não vai te deixar na mão. Ele não vai deixar você morrer nesse deserto. Amém? Amém? Feche os seus olhos e vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas, Pai, dos Teus filhos. Oh, meu Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor tem o melhor para nós e que o Senhor venha nos ajudar a esperar no Senhor, a confiar no Senhor e viver na dependência de Ti, meu Pai, porque o Senhor não vai nos deixar na mão, o Senhor não vai nos deixar abandonados, o Senhor não vai nos deixar humilhados, rejeitados. Deus não, o Senhor tem o melhor para nós e tudo vai se cumprir, mas tem que ser no Seu tempo, Senhor, tem que ser na Sua hora e do Seu jeito. Então, meu Pai, não nos deixe tropeçar, não nos deixe fazer escolhas erradas, meu Deus, e se algo não é do Senhor para nós, seja na questão material, seja na questão sentimental, se tiver alguma pessoa na nossa vida que não vem de Ti, oh, meu Deus, tira essa pessoa, oh, meu Pai, não deixe os nossos planos darem certo nas coisas erradas, que a gente venha dar certo no centro da Tua vontade, porque eu tenho certeza, nós vamos colher muitas bênçãos se vivermos na dependência e na obediência ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelos livramentos e as portas fechadas, porque era o amor do Senhor sendo demonstrado ali, era o livramento do Senhor, e eu tenho certeza, muitas coisas boas ainda virão na nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço, amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar e se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.